Vênus. A média de temperatura lá é de 460 graus Celsius. Marte. Basicamente só tem areia e rocha. Plutão. Longe. Bota longe disso. É, não tem pra onde correr, não. Melhor cuidar mais do que é nosso. O planeta é a nossa casa. Preservar e cuidar dele é responsabilidade de todos. Com pequenas atitudes, podemos fazer a diferença. Menos é mais. Menos é mais.